Nós fomos conferir uma arte que começou dentro desse espaço e tem se destacado fora dele. É o tecido acrobático. Já faz um tempo que o tecido deixou de ser uma exclusividade dos picadeiros. Cada vez mais a prática ganha espaço nas academias e escolas e é vista como uma opção de atividade física. Cada vez mais está se difundindo, disseminando como uma prática de exercício físico, uma alternativa a pessoas que não curtem academias. Trabalha todos os grupos musculares como uma própria academia ou um treinamento funcional também trabalha. Além de desenvolver força, equilíbrio, flexibilidade, desenvolvimento motor e a noção de espaço. Olhando assim, as acrobacias elaboradas parecem distantes da realidade de quem nunca praticou. Mas segundo a Paula, todo mundo pode fazer. E é só uma questão de dedicação e tempo. Qualquer um pode praticar, desde que não tenha nenhuma restrição médica. Tanto crianças, jovens, adultos, até pessoas mais velhas, terceira idade, também não tem problema nenhum. E quem mais se encanta com este novo mundo de cores e piruetas são as crianças. Nina e Eduarda descobriram o tecido em uma apresentação da escola. E há seis meses elas se arriscam nas alturas. É uma sensação muito boa que tu conseguiu fazer, que tu precisava se concentrar, mas foi lá e fez. É legal, é bem divertido. E daí as minhas amigas estão comigo e daí é bem legal fazer. Bom, como então o tecido é uma prática que todo mundo pode fazer, tanto criança como adulto, e as meninas já deram show, eu resolvi tentar. A Paula disse que eu vou conseguir. Vamos ver? Olha gente, difícil, difícil não é, mas exige bastante força. pra fazer esse truque, viu? Super certo, tava perfeito, é isso aí. Quando a gente já pratica alguma atividade física, também ajuda muito, a gente já tem um preparo físico, as coisas funcionam mais rápido. É, arrasou!